A diversidade que existe em Campinas é acolhedora, é enriquecedora também. Isso é lindo pra mim. Campinas é o lugar que garantiu uma estrutura pra minha família. A Aretha é uma garota que nasceu na periferia. Eu era muito feliz. Tudo que uma criança quer é brincar. E eu tinha liberdade na periferia de Campinas de brincar de qualquer coisa. Olha o campão aí, ó. Campo Arena Capifari. Joguei muito nesse campo, hein? Eu ingressei à faculdade de educação física. Aí o professor da faculdade levou a mim e toda a turma pra assistir uma palestra sobre montanhismo. Quando eu assisti aquela palestra, eu fiquei muito empolgada, apaixonada. A forma que eu encontrei pra viabilizar foi pedindo emprego naquela mesma operadora de montanhismo. E aí eu me tornei vendedora. Pouco tempo depois, visitando alguns países, dando assistência aos guias, eu me tornei guia especializada em alta montanha. Primeiro de tudo, pra dar certo, tem que acreditar. Isso tá mandando bem. Boa, garoto! Determinação, resiliência, foco. A escalada é linda demais. Eu recebia muitos incentivos de colegas. Aretha, você precisa ir pro Everest. Não é pra mim, não quero Everest. Mas em dezembro de 2019, eu estava visitando o arquivo pessoal do colega de trabalho, o Carlos Santalena. Quando eu cheguei a uma foto do Everest que tinha ali no arquivo dele, eu fiquei impressionada com uma delas, que era a foto do Vale do Silêncio. Eu fiquei maravilhada. Eu falei, uau! Eu falei, eu vou ao Everest, quero conhecer o Vale do Silêncio e quem sabe isso vai gerar a visibilidade pro meu sonho de vida. Meu sonho era realmente gerar a transformação social. A montanha, a operação, era muito mais cara do que todas as outras que eu tinha escalado. Nesse caso, era quase 400 mil reais. Eu decidi voltar a trabalhar com recicláveis porque eu sabia que todos os dias eu teria dinheiro. Por onde quer que eu olhasse, eu via resíduos e, portanto, onde tinha resíduos era dinheiro. A gente conseguiu aproximadamente 500 quilos por dia. No dia 1º de abril de 2021, eu embarquei o Nepal. 60 dias na montanha, num ambiente tão hostil, não é fácil. A gente passa por temperaturas de menos 30 graus, vento de 60 quilômetros por hora, gretas que são aquelas fendas no meio da montanha. Mas o tempo todo eu estava muito motivada, entendendo que aquela conquista não era pessoal e minha, individual. Eu estava representando a minha família. Eu estava representando o Jair de Capivari. Eu representava a minha cidade de Campinas. No dia 23 de maio de 2021, eu cheguei ao topo do Everest. Eu me tornei a primeira negra latino-americana a chegar no cume, na mais alta montanha do planeta. Escalar a maior montanha do mundo não é para qualquer um. A Helena Duarte chegou ao topo do monte em Everest. Primeira mulher negra e latino-americana. Vai deixar uma grande marca em toda a nossa região. A gente precisa acreditar no nosso potencial. Nós podemos sonhar, podemos realizar. Olha a minha mãe ali. Ela está com o carro lotado de recicláveis. Por mais que o projeto da sucata Everest tenha acabado, a gente segue reciclando, entendendo que o resíduo tem valor. A minha mãe escolheu Campinas para vir morar. Ela veio do Nordeste há mais de 40 anos. Ela escolheu essa cidade para viver. Campinas deu de verdade casa, deu moradia, deu estrutura, deu oportunidade. Campinas nada mais é uma bênção na minha vida. Eu cheguei aqui no zero e hoje estou, vamos falar, 100 ou mais. Eu voltei do Everest assumindo um compromisso, vamos instalar paredes escaladas em todas as periferias do Brasil. Essa parede escalada aqui em Campinas é a primeira parede de todas que nós vamos colocar pelo Brasil. Tenho certeza que o Gustavo, quando sair daqui, vai sair muito mais transformado. Percebendo que sim, é desafiador, mas ele pode superar. A mulher que estava lá em cima e essa que está aqui é uma mulher que tem raízes, orgulho dessa identidade campineira ou dessa identidade periférica.